Eu não ia voltar a esse assunto, porque tem coisa mais útil, mais interessante, mas a gente tem que ter paciência, né, tem que ter paciência e repisar algumas coisas, falar de novo, porque a velocidade com que as pessoas vão adquirindo capacidade crítica para ler o jornal, para escutar a TV, para participar da mídia, da internet, inclusive, não é uma velocidade igual para todos. Uns vão mais rápido, outros são mais lentos, outros são mais lentos porque não tem tempo. Então, às vezes, vale a pena a gente repisar algumas coisas. É sobre a história do Marcos Duval, né? É claro que, se você pega um energúmeno que nem aquele Marcos Vila, ou uma besta como o Sakamoto, né? Estou pegando dois aí, um antipetista, o Marcos Vila, né? Que, inclusive, foi vítima de um, aí sim, de um golpe do Haddad, né? Lembra? E você pega um petista de carteirinha, o Sakamoto, né? Que era pago pelo PT, quando tinha blog, os dois ficam falando em golpe. E um terceiro elemento, que está deixando rolar a conversa de golpe, é o próprio Lula. Então, um Vila, porque, obviamente, não sabe fazer análise nenhuma, e porque não tinha assunto e ficou repisando isso. Sakamoto, porque, né? É peturro, ou seja, é o petista burro. Ele era petose, há uns tempos atrás, que era o petista com fimose, que é o petista jovenzinho, né? Então, ainda tem fimose. Mas, agora, ele é peturro, ele é petista burro. O Lula não é absolutamente nada disso. Por que o Lula está deixando rolar a conversa de golpe? Porque o Lula está convencido de que as acusações sobre o Bolsonaro não vão torná-lo inelegível. Ele acha que é pouco. O Lula conhece os meandros das acusações. Ele sabe o que é pouco e o que é muito numa acusação. Tanto ele sabe que ele insistiu na tese da inocência dele, porque ele sabia que era pouco. Ele sabia que era pouco. Ele sabia que quando alguém pegasse os documentos e fosse ler, ia ver que as acusações eram pífias. Então, ele sabe quando uma coisa é muito e quando uma coisa é pouca, ele tem experiência na política. Então, ele está apostando que é bom deixar rolar essa conversa do peturro ou de uma besta como o Marcos Vila, né? Que ajuda, né? Ajuda as investigações andarem. E aí, tudo quanto é indício sobre uma possível articulação de golpe, sempre ajuda. Sempre ajuda. Então, ele está deixando rolar. Por que ele quer isso? Por que ele quer isso? Hoje ficou claro o porquê que ele quer isso. Hoje ficou claro. Só não entende quem não quer. Só não entende quem não conhece o Lula. Só acha que o Bolsonaro é golpista quem não conhece o Bolsonaro. Acha que ele é, de fato, um mito. E quem não conhece o Lula não entende o que o Lula está querendo. Eu conheço os dois suficientemente, né? Porque estou na estrada há muito tempo. Gente, hoje o Lula deixou, bateu com a língua nos dentes a razão pela qual ele quer ver o Bolsonaro realmente inelegível. Lula, hoje, desmentiu o que ele falou na campanha. Ele relativizou a história de que ele não é candidato em 2026. Ele deixou posto que, se necessário, ele será. Então, pronto. Então, pronto. Está explicado, gente. É a mesma atitude que ele teve lá quando nós saímos na rua, mobilizamos aqui, né? O canal, fomos para a rua pelo impeachment e ele não foi. Lembram? Ele disse, não, não vai dar certo porque o Lula vai segurar, não adianta, né? Sou a favor, mas não vai dar. Agora, vamos apostar na via eleitoral. Lembram? A mesma coisa agora, né? Ah, Bolsonaro, de fato, acho que planejou um golpe aí e tal, não sei, né? E deixa a coisa andar e, ao mesmo tempo, já vai dando indicações. Já vai dando indicações de que ele é o candidato, né? Que ele não queria, mas, né? Ao dever, o chama. Pronto, gente. Está explicado. Essa é uma parte do caso. A outra parte é olhar o próprio Marcos Duval e perguntar quem ele é. Porque muita gente não sabe quem é o Marcos Duval. O Marcos Duval é um bolsonarista roxo. E um homem visivelmente perturbado. Por que que ele é perturbado? Ele é militar. Vocês não sabiam? Ele é um ex-militar. Ele trabalha com segurança privada. Ele já fez curso sobre segurança privada no exterior. Ele é aquele típico militar que fez a campanha do Bolsonaro na proliferação de fake news. E, recentemente, ele estava criando teorias da conspiração. Recentemente. Vocês olharam o Twitter dele. E vocês conhecem militar perturbado? Vocês sabem que muitos militares têm a cabeça virada. Inclusive alguns com fantásticas teorias da conspiração. Agora. Ele participou de uma reunião com o Silveira e o Bolsonaro. Uma hora a reunião foi no Jaburu. Outra hora a reunião foi no Alvorada. Outra hora a reunião foi na Granja do Torto. Ele não sabe o local onde ele participou de uma reunião com o Silveira e o presidente para arquitetar um golpe de Estado. Se não bastasse isso, ele não saber por onde ele anda, o Marcos Duval anda do jeito que a Márcia Tribufu escreve. Seja lá o que é que eu faço, né? É mais ou menos isso. Aí, ele começou a live dele dizendo que ele ia largar a política. E hoje ele já disse que está repensando, que não vai largar. Está me entendendo, gente? Um cara visivelmente perturbado, que não está, né? Está perdido. Está perdido. No relato, primeiro, o Bolsonaro é que era o golpista. No relato, segundo, o Bolsonaro não falou nada, só ouviu do Silveira. No relato, terceiro, o Bolsonaro só ouviu e, na verdade, o Silveira ficou insistindo com ele para ir lá ouvir o Alexandre através de escutas telefônicas. Agora, eu pergunto para você. General Heleno, no final de carreira, ganhando três salários para quatro, com um crime internacional nas costas, iria pôr, escuta, no gabinete do Alexandre, e terminar, aos 80 anos, preso? Que isso é a coisa mais fácil de descobrir. Outra coisa, eu pergunto a você. O Alexandre de Moraes é um cara que bater num papo com o Marcos Duval, que é militar, chegaria para o Marcos Duval e falaria assim, ô, Marcos Duval, ó, de fato, de vez em quando aqui, eu dou uma extrapolada, sabe? Eu dou uma extrapolada de vez em quando. Eu saio um pouco da lei para poder fazer a lei. Sabe como é que é, né? Você imaginou o Alexandre de Moraes falando isso? Primeiro que o Alexandre de Moraes não saiu nunca da lei. Ele sempre cumpriu muito certinho, né? Segundo, é que se ele não tivesse cumprido, vocês acham que ele é tonto o suficiente para cair numa conversa dessa? Uma conversa de uma hora? Porque o Marcos Duval teria que ir em uma hora e tirar tudo. Não vale você ficar indo todo dia conversar com o ministro, pô. Então, em uma hora, meia hora ou quinze minutos, ele teria que tirar do Alexandre de Moraes, né? Uma falcatrua muito grande. Só na cabeça do Silveira, pelo desespero do Silveira de estar sempre sendo acossado pelo Alexandre, é que poderia passar que realmente o Alexandre de Moraes estava roubando numa eleição em urna eletrônica. O Bolsonaro não acredita nisso, gente. Quem acredita nisso é o gado. E o Silveira acredita. O Silveira é bom mesmo, pô. Você vê que ele foi mexer na tornezeleira eletrônica achando que o indulto dele permitia. Olha a burrice, está preso. Entenderam, gente? Então, pés no chão, pés no chão, né? Estou levantando as várias questões para vocês aprenderem a ler narrativas. Agora, é fundamental, gente, sempre, sempre, quando a gente vai fazer uma avaliação das narrativas, a gente conhecer os narradores. Então, quem até agora não foi ver a história do Bolsonaro, não vai entender muito mesmo. Quem não foi ver a história do Lula, não vai entender muito. Quem não foi ver a história do Val, também não vai entender. Não adianta eu pegar nomes e começar a achar que sabe. Não. Bolsonaro foi soltar uma bomba no quartel. Ele não articulou com ninguém. Por quê? Porque quem seria o tonto de estar no cargo, né? De subir na carreira e pôr uma bomba no quartel e perder tudo. Só ele, Bolsonaro. Só ele. Planejou, não conseguiu executar e foi mandado embora. Esse é o Bolsonaro. Aí, vai para o Congresso, se transforma em deputado. Rouba na rachadinha e perde o dinheiro para a segunda mulher que rouba ele. E trai ele com o bombeiro, que era a segurança dele, com ele em casa. Esse é o Bolsonaro. Ele é um cara que briga com a Maria do Rosário e depois vai no STF dizer que foi uma canelada. Pede desculpas. Esse é o Bolsonaro. E, gente, Bolsonaro passou quatro anos mostrando quem era Bolsonaro. Não era mito, nem capitão, nem um Marighella de direita, nada. Apenas um falastrão que foi conquistado por algumas coisas do Steve Bannon via Olavo de Carvalho. Ou seja, a gente tem que esgarçar a democracia, deixar a democracia como ela, sem regras, sem leis. E, para isso, a gente tem que atacar a República. Bolsonaro é o homem da ilegalidade, da ilegalidade do brasileiro. Qual é a grande corrupção do Bolsonaro? Qual é a grande corrupção do Bolsonaro, gente? A grande corrupção do Bolsonaro é rachadinha. É isso. Ele é um ladrãozinho de gasolina. Só isso, gente. O Flávio já é um ladrão, né? Um pouco maior. Agora, o Carlos e o Eduardo são movidos por ideologia. Movidos pelo Olavo de Carvalho, pelo Steve Bannon. Na verdade, são quatro tontos. O quinto tonto, que é o filho do Renan, você viu como é que ele fala? Ele tem dificuldade até de falar. Vocês já imaginaram essas pessoas chamando empresários e exércitos para planejar um golpe diante de um candidato que tem apoio popular? Você já imaginou? Você já imaginou uma conversa dessa do Bolsonaro? Nunca teve. Nem vai ter. Nem ele se propôs a fazer isso. Ele simplesmente deixava as coisas ambíguas. E as pessoas, todas elas que estavam nesse barco, aproveitaram isto para se transformar em o quê? Em políticos do regime da democracia no Estado de Direito. Olha o Damares. Olha o Pazuello. Olha o Moro. Olha o Dalanhol. Olha a mulher do Moro. Todos eles. Todos eles foram na onda, né? Porque aí você pega um pouco de voto da igreja, um pouco de voto do gado, um pouco de voto dos privatistas, e vai. E vai. Puxa vida, né, gente? Então, não teve plano de golpe absolutamente nenhum. E o Costa Neto acabou falando a verdade. Quando eu disse, isso não é de papel aí, tinha na casa de todo mundo. Por quê? Por quê? Porque teve um monte de gado que realmente acreditou que o Bolsonaro podia ficar no poder o tempo que ele quisesse, que ele era realmente um mito. Tanto é verdade que dia 28 de dezembro, o jornalista Lauro Jardim, na sua coluna, o Globo, escreveu um artigo com o título Bolsonaro está sendo mal aconselhado, ou maus conselhos para Bolsonaro, uma coisa assim. E aí ele disse que várias pessoas do gado do Bolsonaro, que podiam conversar com o Bolsonaro porque eram próximas, falavam para ele, presidente, por que o senhor não faz isso? Por que o senhor não faz a intervenção através da Constituição? Por que o senhor não faz a tal coisa? Dando conselhos jurídicos de como que o Bolsonaro daria um golpe. E, neste artigo, o Lauro Jardim relata a conversa do sanfoneiro, aquele sanfoneiro lá do Bolsonaro, que ficava atrás dele lá na live dele, e o sanfoneiro falou para ele, uma coisa mais ou menos parecida com aquela minuta, intervenção no TSE e tal. E quem presenciou a conversa disse que o Bolsonaro olhou para a pessoa, bateu nas costas dela, sim, não desmentiu, mas é claro, não falou. Não é isso. O Bolsonaro é um tosco, é um burrão. Às vezes perde o controle da vida, mas daí, para ele ser uma pessoa, que vai querer fazer uma coisa dessas, Bolsonaro não é um cara que organiza as coisas. Ele nunca conseguiu organizar a própria campanha. A campanha quem fez foi o Carlos, através da internet, e empresários locais que prepararam. Sem contar o fato de que golpe é esse, que não tem nada planejado, o líder vai embora e o gado vai quebrar coisa no planalto. Se tivesse alguma organização, não aconteceria dessa maneira. E depois daquele episódio do Exército barrando a Polícia Militar, ficou claro agora que foi o Lula que mandou o Exército barrar a Polícia Militar e só tirar os caras de lá de manhã. Já saiu isso. Então, chega dessa conversa, gente. Agora o Peturro vai continuar isso e o Lula não vai deixar parar. Porque o Lula quer que o Bolsonaro fique inelegível. E tem medo que os crimes do Bolsonaro, que são muitos, ainda assim não dê para ele ficar inelegível. E o Lula é candidato. Chega, hein, gente? Já deu, né? Já deu. Agora quem vier de novo com esse assunto de golpe de Bolsonaro, aí vai falar lá com o Vila, né? Vai lá com o chapéu de burro, fica os dois conversando. Chega. Daqui a pouco a gente volta. Chega. 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 Chega.